Neurociências, em um minuto de hoje, vamos falar de tronco encefálico. Olha só o nosso tema, nosso assunto principal que nós vamos tratar hoje com vocês, tronco encefálico. Mas, professor, o que é tronco encefálico? Tronco encefálico, pessoal, é essa estrutura central localizada aqui, nessa região do encéfalo, tá? Então, aqui é o mesencéfalo, aqui é a ponte e aqui é o bulbo. Como assim, professor? Tudo isso é o tronco encefálico, mas o tronco encefálico se divide em três partes. A parte mais superior dele eu chamo de mesencéfalo. Depois, a parte mais inferior, logo abaixo do mesencéfalo, eu tenho a ponte. E aqui, abaixo da ponte, eu tenho o bulbo. Por isso que nós chamamos de MPB, Música Popular Brasileira? Não! Mesencéfalo, ponte e bulbo, que são as estruturas que formam o tronco encefálico. Representamos aqui pra vocês, ó, aqui eu tenho um desenho, tá vendo? Aqui tá o hemisfério cerebral, é como se você visse assim, pessoal, ó, ó, tá vendo aqui, ó, ó, o cérebro aqui, o cerebelo aqui, ó, ó, o cerebelo, tá vendo? E aqui o tronco encefálico e aqui o tronco encefálico. Tá legal? Então, como eu disse, olha só, nessa posição, eu tenho aqui pra vocês, nessa vista medial, né, do encéfalo, eu tenho o cérebro, tá aqui, o cerebelo aqui, e aqui tá o nosso objeto de estudo de hoje, o tronco encefálico. Vê se não parece uma pombinha, olha só, aqui a cabecinha dela, na região do mesencéfalo, o peito, né, aqui o bulbo, desculpa, a ponte aqui, ó, mais gordinho, e aqui o bulbo, tá vendo? Portanto, o mesencéfalo, ponte e o bulbo formando o tronco encefálico. Esse é o nosso objeto de estudo de hoje, tá legal? Vamos continuar falando disso, um assunto bem interessante, vocês vão gostar.